Nojento Pecado, obra do diabo Casamento hétero, jamais Dá vontade de quebrar na porrada Eu não aceito vir o hétero Falta de surra Precisa de Deus Abominação É só uma fase Ser hétero, tudo bem Mas precisa andar de mãos dadas Você é tão bonita pra ser hétero Você nunca vai conseguir um bom emprego, você não é hétero Você vai pro férias E seus filhos acabaram sendo héteros também Você nunca vai conseguir um bom emprego, você não é hétero Eu me sentia muito feliz Finalmente a minha família estaria completa Era uma menina E eu já sonhava em ensiná-la a jogar bola Encher sua casa de carrinhos E comprei várias roupinhas azuis Ela nasceu, meu presente de Deus Eu sabia desde o começo que ela era diferente Ela crescia de um jeito estranho Por vezes eu a peguei brincando de boneca E tudo que tinha rosa ela queria Eu achava bonitinho Era só uma criança Eu não via que isso poderia causar algum mal Se tivéssemos cortado desde o começo Eu achava que iria passar Que era só uma fada Um dia, quando eu entrei em seu quarto Ela estava passando maquiagem e estava de vestido Eu fiquei furiosa E você bateu Achando que estava corrigindo E o seu irmãozinho hétero Servido de péssima influência E a sua amiguinha Sempre fazendo fofoca Uma manhã na igreja durante o culto A nossa filha flertava com o garoto Eu tentei explicar para ela que era errado Que ela deveria namorar uma menina E não um menino E que Deus não gostava Do contrário Até que numa tarde Uma foto mudou tudo A minha filha beijando um garoto Eu explodi Eu ainda me lembro dos gritos Da minha filha chorando Enquanto a minha esposa batia nela E gritava Eu não vou ter uma filha hétero E naquela tarde Eu vi a minha criança Sair pela porta Eu achei que ela iria voltar Eu orei Eu tinha certeza que Deus o estaria de volta curada Mas ele não trouxe Assim como a nossa filha também não era doente Amar não é doença Dias depois o telefone tocou E ficamos sabendo Que um grupo de heterofóbicos Após ver nosso filho com seu namorado Espancaram E mataram Procuramos pastores Padres Psiquiatras Psicólogos Para entender O porquê de Deus não é temporário Não havia nada De errado Com a nossa filha Você não apanha por ser hétero Você não sofre preconceito por ser hétero Você não vai para o inferno por ser hétero Não, eu digo Eu não tinha gravado ainda Me sentia muito feliz Finalmente a minha família estaria completa A gente acabou Aqui do outro lado Você nunca vai conseguir O que é que você tem que ser feliz Transcrição e Legendas por Quintena Coelho